Gente, aquilo lá tá com muito cara da minha arara. Mas eu não recebi notificação nenhuma que chegou. Será que eu vou lá? Não é certo isso. Não é respostas e perguntas, é perguntas e respostas. Tá, gente, essa é a abertura, por enquanto, desse perguntas e respostas. Outro dia eu faço uma coisa melhor. Hoje é o que deu pra sair, tá bom? Vamos lá. Perguntas e respostas. Aqui é o meu desktop. E aqui é a minha casa. Tá bom isso? Então vamos responder perguntas. Você tem medo da solidão? De não encontrar alguém? Não. Eu não tenho medo da solidão e eu não tenho medo de não encontrar alguém, porque eu sei que eu vou ter uma família, Deus já me falou. Então eu acredito, eu creio e uma hora eu vou encontrar a pessoa para a qual vou dividir a vida, ter uma família e filhos. Então eu não tenho medo, eu tenho certeza de que vai dar tudo certo. Você acha que quando a gente chora é fraqueza ou amadurecimento, entendimento? Eu acho que quando a gente chora, a gente tá abrindo espaço. Eu acho que é um alívio. Eu acho que chorar faz bem. Eu choro um monte. E tá tudo bem. Quando a gente chora, a gente libera espaço. Pode chorar, fica à vontade. Então eu acho que é crescimento. Tá tudo bem chorar. Chorar nunca é fraqueza. Depois de quantos meses de fato conseguiu se adaptar aí? De fato. Outubro. Depois do nono mês. Eu comecei a... Hum... Entendi. Acho que já não me incomoda mais um pouco essa mudança toda. Demorou. Porque todas as mudanças que eu já passei na minha vida, eu me adaptei rapidamente. Essa aqui demorou. Mas acho que depois do nono mês. E começa a ficar bom mesmo. Depois de um ano. Acho que o primeiro ano, ó. Pauleira atrás de pauleira. Pelo menos foi assim pra mim. Tem algo que faria diferente no início da sua jornada em morar fora do Brasil? Tem. Eu olharia menos pra trás. Eu acredito que um dos erros que muitas pessoas cometem quando elas saem do seu país é ficar olhando pra trás. Pro que tinha, pro que deixou, pro que não tem mais. A gente tem que deixar tudo. Todas as bagagens, todas as malas e olhar pra frente. Então isso eu faria diferente. Como foi achar o seu apartamento em Nova York? Recomenda algum aplicativo? Eu achei esse apartamento por indicação. Mas tem um aplicativo que chama Street Easy. Que muita gente usa. Mas esse aqui foi indicação de um amigo que já tinha morado aqui. Que inclusive é o que tá vendo morar aqui de volta. O que te motivou a sair do país? A certeza de que eu não tinha mais que permanecer ali. E eu precisava me lançar no novo. Porque eu queria viver algo diferente. Morar em outro país sempre foi algo que me acompanhou a vida inteira. E eu nunca tinha conseguido fazer. Desde os meus 17 anos de idade. E aí eu vi que não dava mais pra fugir. E que eu precisava ir. Foi isso. Como é a relação entre os moradores do seu apartamento? Ótima. Na verdade, hoje em dia só mora eu e o Colin. E o Pedro tá chegando. O Pedro... Eu nunca morei com ele. Mas ele é uma pessoa que eu conheço desde os meus 15 anos de idade. Eu acredito que vai ser ótimo. E o Colin, ele não para muito em casa. Então a gente se vê muito pouco. Mas ele é muito, muito tranquilo. Muito coração bom, assim. E ele é tranquilo demais. Eu que às vezes sou meio chata com limpeza, com isso, com aquilo. Mas ele é tranquilo. Eu sei que eu tive bastante sorte em relação a isso, assim. Em Nova York, porque... Qualquer... A gente pode cair em qualquer apartamento. A gente não imagina, né? Qual personalidade mais influenciou o seu estilo? Na verdade, o meu estilo foi um caminhar, assim. Eu fui me entendendo. E fui entendendo o meu estilo. Mas eu sempre me identifiquei muito com o estilo das francesas. Mas, apesar da pessoa que eu mais busco referência, não é francesa. Ela é inglesa. O nome dela é Alexa Chang. E eu acho incrivelmente lindo, assim. A mistura que ela faz. Não acho que é muito o meu estilo. Mas eu acredito que algumas coisas me ligam, entendeu? Então, na minha pasta de referência de looks, que eu tenho e que eu acredito que todo mundo tem que ter. Ela é a que mais aparece, assim. Muita referência francesa. O que é que eu estudei muito sobre o estilo francês. Eu li livros. Eu li bastante coisa na internet. Quais são as peças específicas que elas mais usam. Onde elas investem mais pra comprar algo mais caro e outros mais baratos. E eu me identifiquei demais. E quando eu me visto e me olho no espelho. Existem roupas específicas que eu me sinto muito bem. Então, eu anoto aquilo ali como uma referência pra mim mesma. De que, ó, aqui eu me senti muito bem. Então, vamos seguir nesse caminho, entendeu? Olha, só dá ela aqui no meu Pinterest. Ela, ela. Essa é a Alexa. Eu amo o estilo dela. É, acho que ela realmente é a que mais... Só dá ela aqui. Foi nela mesma. Eu acho muito importante a gente se conhecer. Dessa forma. De como eu me sinto bem. Como foi a procura por emprego? Como achou este? Pretende voltar a trabalhar com Publis aí? Eu achei a Flying Solo através da Fernanda. Que é a designer dona da marca Volta Atelier. Que vende as bolsas dela dentro da Flying Solo. Então, foi assim que eu encontrei esse trabalho. Eu amo. É uma oportunidade maravilhosa. A loja, ela tem vários designers independentes. Então, designers independentes do mundo inteiro, eles alugam espaço dentro da loja. Então, eu conheço designers do mundo inteiro. Eu conheço pessoas. É um lugar de contatos. A gente faz Fashion Week. Eu vou trabalhar no Fashion Week agora. Em fevereiro. Vai ser super especial. Eu vou trabalhar no backstage. Completamente diferente do que um dia eu já fui como influenciadora. Então, foi assim. Eu achei por contato. Por pessoa que eu conheci através. E eu sou muito grata. Que oportunidade incrível. E se eu pretendo fazer Publis aqui, com certeza. Se eu me identificar, se fizer parte do meu propósito, se há o que eu acredito, quero sim. Por que não? Eu iria amar, na verdade. Eu vi num vlog do seu mapa mental falando sobre usar mais o não. Fala mais sobre. Quantas coisas na vida a gente deixa de falar não. A gente tem que aprender a falar não. A nos colocar em primeiro lugar. Porque como que a gente vai transbordar na vida do outro se a gente não tá cheio? Primeiro a gente. Depois o outro. Deus fala que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, primeiro a gente tem que amar a si mesmo. Pra depois a gente conseguir amar o próximo como a si mesmo. Entendeu? Então, você tem que dizer não. Você tem que dizer não pra todas as coisas que não te convêm. Você tem que dizer não pra pessoas, pra lugares. Você tem que organizar seu tempo. E saber aonde sim e aonde não. Você é dona da sua vida. Então, você tem que saber o que sim e o que não. E na Bíblia fala que seja o seu sim, sim e o seu não, não. Eu falei não pra muitas coisas vindo pra cá. Assim como eu falei não pra muitas coisas, quando eu resolvi parar de beber, quando eu resolvi parar de sair. Eu falei não pra coisas que eu vi que só me faziam perder tempo. Eu falei não pra pessoas, pra relacionamentos abusivos, tóxicos. É isso. Você tem que saber o que dizer não e o que dizer sim. Olha o quanto que a gente se diminui porque a gente tá dizendo sim pra agradar o outro. Não, eu não posso ir. Me desculpa, mas hoje eu não posso ir. Eu não vou. Não. Pode me chamar 500 mil vezes. Eu não vou. Eu não posso ir. Que você seja feliz. Agora eu não vou mais. Daqui pra frente eu vou sozinha. Você pode ir. É isso que eu falo pra que a gente tem que dizer não. E se quiser que eu fale mais sobre isso, podemos falar mais sobre isso. Dicas para quem gosta de escrever. Estou travada nisso, mas gosto muito. Vai num lugar gostoso. Senta numa cafeteria. Vai num parque. Olha uma paisagem. Vê a beleza da vida e comece a escrever. Escrever também é treinamento. É todo dia. Escreve um pouquinho. Se força um pouquinho no começo que depois vai. É hábito também. Claro, tem gente que tem dom pra uma escrita de um jeito, outra pro outro. Mas todo mundo sabe escrever. Talvez você não saiba expressar os sentimentos todos de uma forma poética. Mas você sabe escrever o que você tá sentindo. E se você quer escrever, você consegue escrever. Se dedica um pouquinho cada dia. Vai treinando. Igual na academia. Que aquilo que tá te travando, vai embora. Mas no começo, se tem algo te travando, você tem que se esforçar. Vou escolher a última aqui agora e vou terminar. Você roteiriza seus vídeos antes de gravar ou flui naturalmente? Depende. Tem dias que eu roteirizo, tem dias que flui naturalmente. Tem dias que eu roteirizo e não flui naturalmente. Aí eu tenho que inventar o que estiver acontecendo. Então depende muito. Tem dias que eu vou dormir e que eu já tenho tudo na minha cabeça. Tem dias que eu acordo e eu não tenho nada na minha cabeça. Então realmente depende. Mas eu gosto muito quando eu consigo roteirizar e sair exatamente como eu quis. Mas tem momentos que não. Tem momentos que eu preciso deixar fluir. Ou às vezes eu não tive nem tempo de roteirizar e nem de imaginar nada. Eu só vou deixando acontecer. E às vezes tem coisas que acontecem no meu dia. Na verdade isso agora tem sido todo dia. Acontece algo no meu dia e eu... Nossa, isso pode ir para o vlog. Aí eu... Mas às vezes também acontece coisa que eu falo... Nossa, isso não deve ir para o vlog. Então é isso. Tem dias que eu roteirizo, tem dias que não. E eu vou terminando por aqui. Eu adorei responder perguntas. Gostei. Parece que estão aqui comigo. Eu vou guardar para depois. Para outros dias ou outros momentos. Como você alimenta seu espírito em dias de desânimo? Eu coloco música para tocar. Eu oro. Eu falo para Deus. Deus me alimenta. Me preenche. Enche o meu coração. Me traz ânimo. Eu escuto uma pregação. Eu converso com Deus. Eu escuto louvor. Eu medito na palavra. Eu saio para caminhar por aí. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais faço. E o primeiro passo de tudo. É uma força que vem de dentro. Que você tem que se obrigar a sair daquele lugar. Se você não fizer. Você não vai sair dali. Não existe um lugar. Não existe o desânimo ir embora. Sem você fazer algo para que ele vá embora. Então você tem que apertar o play em uma pregação. Você tem que ligar uma música. Você tem que abrir a boca e falar com Deus. Você tem que se arrumar. Se trocar e sair de casa. Você que tem que mudar. E movimentar aquela energia. É você que tem que fazer isso. Mais ninguém. É você pegar e sair. Você que tem que fazer. É o movimento. A vida acontece em movimento. Você tem que se movimentar. Vai correr. Vai fazer um exercício. Vai fazer alguma coisa. Mas se movimenta. É como eu já falei. O ânimo vem do espírito. Você tem que estar com o espírito cheio. O que você faz para o espírito estar cheio? Eu faço todas essas coisas. Encontre as suas coisas. E faça também. Tá bom? Gente, eu vou nessa. Acabou por hoje. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Eu estou indo lá embaixo ver. Se aquela caixa é a minha rara. Porque até agora ninguém pegou. E eu estou achando que é a minha rara. E eu não sei como eu vou trazer. Veremos. Gente. É a minha rara. Como é que eu vou levar? Mas é a minha rara. Vai ter que ficar aqui. Eu consegui dois andares. Quando eu subi o primeiro eu falei. Caraca, eu consigo. Eu senti que eu conseguia. Agora eu vou até o final. Eu subi para tomar um ar. Falta um andar para eu subir. Vamos lá. Eu vou conseguir. Vai. Todos os desafios Nossa, eu achei que eu não ia conseguir Amanhã a gente vê O estrago Que ocorreu na mão Gente É assim que a gente fica mais forte, entendeu? A gente passa por um processo meia boca Aí a gente vê, opa, consigo Aí a gente vai lá, tira um ar-condicionado da janela Daí a gente vê, opa, eu consigo Aí conseguiu tirar o ar-condicionado da janela Aí chega a arara Aí você pensa, epa, consigo, vamos tentar E eu só consegui, porque eu tentei Eu tentei Mas assim, brevemente eu pensei Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Aí eu falei, tá, vamos tentar Ao mínimo eu tenho que ir Entrar na quadra e tentar Aí Peguei Subi a primeira escada A hora que eu tava subindo a primeira escada Na hora eu falei Caraca, eu consigo Sabe? Aí eu realizei que eu consigo Aí eu fui com calma Fui no meu time Mas eu realizei Eu consegui E é com essa que eu finalizo Eu não vou montar hoje Eu não vou nem abrir aquela caixa hoje Não, amanhã eu já sei que a mão vai estar tudo Vai estar tudo bem Pelo menos socorrinha feita Eu consegui 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 Eu consegui